E aí a menina tava certa, manda lá. Coisinha. A mamãe. Olha essa gatinha aí. Olha, tem uns brazinhos retados aqui, olha. A vida aqui é gostosa, velho. Pega, procura o nome dessa roupa. Olha esse. O moleque tá com frio nessa cara. Vire à esquerda e vire à direita. Vai na frente, vai na frente. Entra aí. E agora? Em 200 metros, vire à direita. Ali você pega à direita. Não quer dizer nada. Ah, tu vai, tu vai, tu vai. Entra aqui, velho. Agora? Não, é lá na frente, lá na frente. Entra aqui a uma. Que rua, que cidade. Não, é lá na frente. É aqui a mãe contra a mãe. É ali. É a mãe aqui pra entrar. Tá mandando entrar aqui agora. É pra entrar. Onde? Aqui. Nessa rua aí. Noinhas de arras. E ninguém tá passando por ela. Só dobra à esquerda. Não, sai o carro de lá de dentro. E aí? E aí? Voando, hein? Você quer saber mais que é o doutor? Tem farol ali.